salve salve rapaziada aqui é o japa e sejam bem vindos a mais um vídeo dessa vez estou aqui pra dar uns recados pra vocês sobre os sorteios de membros sorteios de todo mundo do canal e sobre os parceiros aí e amigos beleza então lá o primeiro eu tô aqui na tweet tv pra você que não sabe que a tweet tv é uma plataforma de stream certo que o pessoal estima vários jogos aqui faz live está basicamente é isso e eu tenho um amigo aqui o núcleo que é o meu amigo mateus que ele começou a ir a extremar tem um tempinho ok então o que que você que assiste bastante a estrear a tweet né dessa uma passadinha lá no canal dele nunca tá desse jeitinho aqui a nuke e outro deixando o link clique aí na primeiro link beleza na descrição do vídeo então vocês deem uma força para ele ele estrema fortnite csgo league of legends e os jogos que vocês pedirem para ele claro que rodarem no jogo no pc dele também beleza então aqui você pode cadastrar que se cadastrar né logar aqui com a sua conta da da tweet e deve dar um follow aqui nele para sempre que ele começar a string dele você ficar sabendo que ele começou a string beleza e você pode também clicar em escrever se aqui você pode estar apoiando o canal dele aí que é nada mais que o você ter é benefícios exclusivos e também está dando um apoio nele com ele beleza então são cinco dólares por mês que você vai estar ajudando ele bastante ok a deixa eu ver o que mais aqui tem as configurações do pc dele tá e vocês quiserem saber um pouco mais sobre a vida dele vai estar aqui embaixo beleza então é basicamente isso vamos para a próxima parte do vídeo bom a respeito dos sorteios atualmente falta três inscritos para a gente bater 3.800 beleza então a gente tem quase 3.800 inscritos aí e esse daqui são os membros do canal certo maicon sp luzca joão pedro miranda matiz oliveira ilian silva cantor o que são esses caras aqui os caras foram que foram lá no meu canal clicar aqui em seja membro então apoiando o canal aí beleza então tem seus discos exclusivos só que acho que eu vou mudar vou botar uma temática aqui é que tem a ver com a qw certo tem esses emoticons que eu e também eu vou adicionar mais um emoticon aqui que você pode estar utilizando nas lives ou nos vídeos de estreia certo eu vou mudar esse aqui hoje todo meio todo mês eu irei sortear três meses de membros 5k de acesso eu vou mudar para um mês de membro ou 2k de acesso porque vai ser assim ó é para os membros eu vou fazer uns dois dois sorteios vai ser duas pessoas que vão ganhar é dois mil aces então é mais fácil do que você dá simplesmente cinco mil aces para um só né então acho que mais pessoas saem aí é com benefício né vocês vão ganhar mais ou seja a pessoa foi lá deu oito reais para o canal tá apoiando aí o canal certo e pode estar ganhando aí dois mil aces né então é muito bom isso aqui ainda mais porque tem só cinco pessoas concorrendo então dessas cinco pessoas duas delas vão ganhar é 2k de acesso claro também que no canal aqui eu vou fazer também pra todo mundo está não só pra quem é membro vou fazer outro sorteio pra quem não é membro é só simplesmente inscrito no canal ok então vou estar fazendo também um sorteio de 2k de acesso como sempre fazia né como faz fazia enfim então é eu não sei que vocês acham a respeito disso vocês que são membros também ou vocês que pretendem ser membros é se vocês preferem dois sorteios de 2k de acesso para membro ou um sorteio só de 5k de vocês aí fica a critério de vocês né bom é eu vou iniciar o sorteio amanhã ok então amanhã eu posto um vídeo sobre o sorteio com o link para você se inscrever no sorteio e tal vai ter a tanto o sorteio para quem é membro do canal tanto para quem é somente inscrito beleza então vai o sorteio se não me engano começar amanhã e eu vou dar um prazo de até quarta-feira só ação então vai ser bem rapidinho para vocês tarem se inscrevendo tá então basicamente é isso é mais tarde eu posto um vídeo de algumas perguntas que o pessoal está com bastante frequência é perguntando bastante frequência e é isso não se esqueça de passar lá no canal do nook certo se vocês acompanham bastante strings beleza então muito obrigado por ter assistido de ter aqui isso que foi só um vídeo para falar algumas coisinhas para vocês né é se você não é inscrito canal se inscreva né e até uma próxima muito obrigado valeu falou